Então é mais recomendado usar o Tor do que o Google Chrome? Posso ficar usando apenas o Tor Browser? Então, isso aqui foi uma pergunta lá em um dos cortes aqui do CyberDeath, no corte sobre Tor Browser. É muito comum as pessoas quererem migrar do tudo ou nada, né? Essa dualidade permeia, polvoa a nossa mente, né? Se uma coisa não é boa, ela é ruim. Então, o total oposto que é o bom, que é o melhor. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, os extremos devem ser evitados. E você deve ficar no meio. Então você não deve usar, migrar totalmente para o Tor Browser. E olha, eu te falo uma coisa. Você pode, inclusive, manter o Google Chrome aí, manter atividades no Google Chrome. Sim! Porque o Tor Browser, você não vai conseguir navegar com o Tor Browser em uma série de sites. Vamos lá. Primeiro, eu vou te mostrar o problema de você usar apenas o Tor Browser. O que ele fez aqui? Ele se conectou à rede Tor, porque o Tor Browser não é apenas um navegador. Ele é o cliente de uma rede chamada The Owner Router, que a sigla é The Tor, né? Que é o que significa Tor, The Owner Router. Ou seja, roteamento de cebola é um protocolo que roteia o tráfego do seu computador ou do seu smartphone por vários relés na rede. No caso, por padrão, quando você acessa DuckDuckGo, por exemplo, ele passa por três relés aqui, ao redor do mundo. Aqui no meu caso, ele está passando por uma ponte, que é um relé na rede Tor não público, ou seja, é um computador, é um servidor lá nessa rede, que não está público. Ele é uma ponte. Aí depois vem um servidor na Alemanha, na França, e aí sim chega no DuckDuckGo. Então, ele vai roteando esse tráfego para vários pontos ao redor do mundo, ofuscando, então, o seu endereço de IP. Por quê? Para o site, o endereço de IP é do último servidor que roteou para ele aqui, na França. É o IP 17820, blá blá blá. Então, o propósito de se usar o Tor Browser é ofuscar o seu endereço de IP. Pode ser apenas isso, você querer ofuscar o seu endereço de IP. Ou ofuscar a sua identidade mesmo. É para navegação anônima. Mas veja, faz sentido você tentar usar o Tor Browser para se logar na conta do Gmail? Então, você vem aqui e digita gmail.com. Faz algum sentido você usar um navegador que ofusca a sua identidade para se logar em um site que já tem a sua identidade? Não faz sentido, né? Mas, ó, tem essa opção, você pode. Só que é como se você estivesse usando um ralador de coco para cortar carne. O propósito do Tor Browser não é para isso. É para você ter uma navegação anônima e privada. Uma vez que você tem uma conta Google, você já entregou dados sobre você. Seu número de telefone, por exemplo, já deve ter se conectado anteriormente com o endereço de IP seu, verdadeiro. A Google leu todos os e-mails, então sabe quem é você, tá? De fato, ela leu o conteúdo dos e-mails. Então, por que que você usaria o Tor Browser para se logar no Gmail, tá? Não! Não faz sentido, tá? Ah, eu quero ofuscar o meu endereço de IP para a Google. Para quê? Ela já sabe quem é você? Outro aqui, ó. Mercado Livre. Vamos supor que você queira acessar a sua conta no Mercado Livre de forma mais privada. Ofuscando o seu endereço de IP. Ou então você pode dizer, ah, o Tor Browser tem melhores recursos de segurança. Tudo bem. Mas qualquer navegador baseado em Firefox tem bons recursos de segurança. O Tor Browser nada mais é do que um Firefox. Com alguns recursos adicionais, tudo bem. customizado, com melhores customizações. Mas ainda assim é um Firefox. É um Firefox melhorado. E uma vez que você sabe melhorar qualquer navegador Firefox, você pode ter aí uma navegação privada e segura também. Mas sim, o Tor Browser, ele foi projetado. Ele foi desenhado para trazer a você uma navegação mais segura aí, além de tudo isso. E o principal, e o mais importante, uma navegação mais privada e anônima. Por quê? Ele impede que dados sensíveis sobre a sua máquina e sobre o navegador em si sejam compartilhados com as páginas. Dados sobre a sua interação. Veja, ele adiciona aqui uma margem do lado. Para quê? Para ofuscar a impressão digital de tela. Isso aqui é bom? Para quê? Para anonimato. Para você que quer ter uma navegação anônima. Para você que não quer ser rastreado e não ter a sua identidade associada às suas atividades. É para isso. Mas uma vez que você se loga no Gmail ou no Mercado Livre, são empresas que já sabem quem é você. São plataformas que você já se autenticou. Você já se logou. Você já entregou dados. Mercado Livre sabe até o seu endereço de residência. O seu endereço físico. Por quê? Como é que você vai receber encomenda? Eles sabem onde você mora, inclusive. Então não faz sentido usar o Tor Browser. E outra. Vai ter algum momento em que os sites, eles não vão permitir que você se conecte através deles pelo Tor Browser. Por exemplo, vou tentar aqui um site aleatório. Vou ver se vai funcionar aqui. Sei lá. Assistir vídeos no YouTube. Vamos ver se vai deixar rolar aqui. Acessar o YouTube através do Tor Browser. Parece que permitiu, mas eu estou bloqueando aqui alguns domínios que não são confiáveis de fato. Mas, enfim, eu estou dentro do YouTube. Então, de fato, estou me conectando aos servidores de rastreio da Google. Então eu preciso vir aqui e torná-los domínios padrão. Ó, pede para você aceitar a Cux. Você pode rejeitar tudo. Beleza? E legal. Considere-se com sorte de você conseguir aqui acessar o YouTube, dele carregar. Porque em vários momentos ele vai bloquear a conexão. Ele não vai deixar você seguir. Por quê? O YouTube, ele sabe que você está usando o Tor Browser, a rede Tor. Vários sites podem fazer isso. Podem cortar a comunicação. Quando perceber que ela está vindo a partir da rede Tor. E aí você não vai conseguir acessar vários sites na internet através do Tor Browser. Então, respondendo a pergunta aqui. Qual o recomendado? Usar o Tor no lugar do Google Chrome? Não. Usar o Tor e o Google Chrome. Usar o Tor e outros navegadores. Deixar, destinar o Google Chrome para aquelas atividades que você já se registrou, que você já se identificou. Ah, Anderson, mas eu não gosto do Google Chrome, porque ele não tem lá recursos legais de privacidade. Tudo bem. Então, migue para outro navegador sem seu Tor Browser. A não ser que você queira realizar apenas uma navegação anônima o tempo todo. E isso não é sustentável. Tem estratégia, tem uma estratégia melhor que você pode seguir, que é compartimentando as suas atividades. Então, você dedica atividades que você exige um nível maior de privacidade e anonimato no Tor Browser. E atividades que não exigem tamanho, grau de privacidade e anonimato em outros navegadores. Claro, não precisa ser o Google Chrome. Mas não, você não vai substituir um navegador por outro. Você vai usar mais de um navegador. Você vai usar o que há de melhor, o que tem de bom em um ou outro. Ou, estrategicamente falando, você pode usar o Google Chrome para acessar recursos da Google que funcionam apenas no Google Chrome. Porque, sim, tem sites que priorizam atualizações, que priorizam recursos para o Google Chrome. Porque tem mais pessoas usando o Google Chrome. Então, o desenvolvedor lá do site, ele vai primeiro manter o site, desenvolver o site, as ferramentas ali do site dele, para os usuários do Google Chrome. E aí, talvez ele não fez isso ainda para o Firefox. E não vai funcionar. Só vai funcionar no Google Chrome. Então, estrategicamente, você pode manter aí um navegador baseado em Chrome, navegadores baseados em Firefox, e o navegador Tor para você realizar atividades o quê? Anônimas. Anônimas ou mais privadas e seguras. E aí, não vai dar para adentrar aqui quais seriam essas atividades. Você precisa definir para você destinar em cada compartimento. Daí, vem o nome de compartimentalização. Você compartimentar as suas atividades. Ok? Então, respondendo, não. É mais recomendado você usar o Tor e outros navegadores mesmo. Não substituir totalmente. Porque, como você acabou de ver, não faz sentido. Qual navegador você usa, então, Anderson? Bom, eu utilizo exatamente o que eu acabei de dizer para você. O que eu uso aqui? De cara, você já viu Firefox. De cara, você já vê navegador Tor. De cara, tem um outro navegador aqui, que é o LiveRoof. Olha aqui. Olha quantos navegadores eu utilizo. Vou vir em browsers. LiveRoof, Tor Browser, Firefox, e é um Google de Chromium. É o Chromium sem a Google. Não é o Google Chrome, tá? É o Chromium, que é a versão de código aberto do Google Chrome, sem um monte de recursos, sem um monte de alterações feitas pela Google. Ou seja, é uma versão clean, limpa, do Chrome. Por que você utiliza tantos navegadores, Anderson? Por quê? Vou explicar de novo. Por que certas atividades não exigem o nível alto de privacidade anonimato. Segundo, que certos sites ou recursos online só funcionam em um navegador específico. Por exemplo, no Google Chrome. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Vou abrir aqui e você vai ver que eu tenho vários perfis aqui. Eu tenho vários compartimentos dentro do Chromium. Então, eu tenho aqui, ó, compras, pra ver aqui, não é pra comprar, né? É pra ver, pesquisar sobre coisas que eu quero comprar. Tem alguns formulários que eu acesso por aqui. Tem algumas páginas que eu acesso através deste navegador, porque elas não funcionam muito bem no Firefox. Aqui, ó, eu tenho um perfil onde eu criei exclusivamente pra mostrar para os alunos do SVD. É, se você não sabe, eu tenho um treinamento chamado SVD sobre vivencialismo digital. E lá tinha uma aula onde eu ensinava como reverter o Google Pixel para as condições de fábrica. Pegar a Custom Room. Então, você instalou a Custom Room no aparelho, mas, dali a pouco, você quer vendê-lo. Você não vai vender para outra pessoa com uma Custom Room instalada. Então, você reverte para as condições de fábrica pra ele vir com o sistema de fábrica. Só que essa ferramenta só funciona em navegadores baseados em Chromium. Eu poderia usar o Brave aqui, no caso. Mas o Brave não funciona muito bem nessa distribuição. Estou usando o Linux. Para você que não sabe, isso aqui é Linux. Então, eu tive que usar aqui para poder ter acesso a este recurso da Google para fazer a reversão da ROM de fábrica, do sistema de fábrica do Pixel, através deste navegador, porque ele simplesmente não funciona no Firefox. Sacou? Entendeu por que é importante você ter mais de um navegador? E, estrategicamente falando, está aqui a diferença de você navegar com estratégia. Firefox, LiveRoof. Por quê? São navegadores melhores do ponto de vista de privacidade. E também, segurança. Se você customizar bem, se você customizá-los bem, são navegadores bem melhores, muito melhores do que o Chrome, no ponto de vista de privacidade e segurança. E, ó, eles estão aqui embaixo. Eu posso abrir aqui. Aqui é o LiveRoof. Ou eu posso vir aqui, ó, botão direito, abrir o perfil. E, olha, eu tenho vários perfis aqui, ó. Eu tenho um perfil dedicado para YouTube. Conteúdo específico, sensível, e-mails, formulários, conteúdo genérico. Aqui no Firefox. Ó, mesma coisa, YouTube, Hotmart, onde eu acesso aqui o treinamento, por exemplo. Enfim. E aqui eu vou criando compartimentos em cada navegador. Então, a resposta é... Então, a resposta a esta pergunta, qual navegador você utiliza, que eu utilizo vários? Porque cada perfil é considerado um navegador próprio, que ele armazena o conteúdo em pastas diferentes. Ou seja, isolando, então, as minhas atividades por vários compartimentos. Para que tudo isso, Anderson? Por quê? Porque caso o atacante invada um compartimento, caso um atacante tenha acesso àquela atividade que eu estou executando naquele navegador, todas as outras atividades estarão protegidas, estarão isoladas nos demais compartimentos, nos demais perfis ou nos outros navegadores. Ou seja, eu coloco meus ovos em várias cestas. Aqui está um pilar muito importante que você precisa aprender, que é compartimentar as suas atividades. Poxa. Poxa.